Uma mulher que foi presa, suspeita de furtar dinheiro do caixa de uma loja no setor leste universitário. Os detalhes dessa história, com você Larissa, bom dia mais uma vez. Bom dia Manuela, bom dia a todos, é isso mesmo. Uma história surpreendente porque ela teve muita cara de pau. A gente teve acesso às imagens de câmera de segurança que foram divulgadas, né? O comerciante passou para a polícia até mesmo para poder chegar até essa suspeita e conseguir prendê-la. E a gente observa que ela chega, observa ali que está bem tranquilo o movimento no comércio, né? E já vai direto no caixa, sem nenhum pudor, e pega o dinheiro que estava lá. O que ela não esperava é que um dos donos ali, uma das pessoas que trabalha nesse comércio, reagiria a esse assalto, a esse roubo. Ao meu lado está aqui o tenente Said, do 38º Batalhão, porque essa prisão foi feita pela força tática aqui do 38º Batalhão, região aqui do centro de Goiânia. O crime aconteceu no setor leste universitário. Bom dia para o senhor, tenente. Conta para a gente como é que foi a imprentada para conseguir chegar até essa suspeita. Bom dia a todos. A priori, a viatura deparou com o dono, né? Momentos após o roubo. E de pronto, já colheu as características. E nossas equipes já conhecem bastante, praticamente todos os meliantes que atuam na nossa área. E diante ali de um serviço breve de inteligência, já foi identificada onde que ela ficaria, na mais próxima região. Intensificamos o patrulhamento e logramos êxito. E encontrar ali próximo da marginal Botafogo, ali embaixo de um viaduto. E aí no momento que ela foi presa, ela estava com dinheiro, o que ela contou para vocês? Não, não estava com dinheiro. Falou que veio jogando fora esse dinheiro, veio próximo lá do pessoal que usa drogas ali, né? E ela não estava com nenhum dinheiro no momento. Porém, confessou que fez a ação, né? Foi identificada pelo dono, né? E durante essa ação, viu Manoela, é importante lembrar, a gente nunca orienta que as pessoas, tampouco a polícia, né? O pessoal da segurança pública, que as pessoas reajam a roubos, assaltos, né? Nesse caso, o dono ali tentou ali reaver o que havia perdido com essa mulher, quando ela pegou e já entrou pegando o dinheiro do caixa. E tem um detalhe, ele chegou até mesmo a machucar a mão nesse momento em que estava nessa luta corporal com essa suspeita. Isso, positivo. Sofreu uma pequena lesão, né? A indicação é que não reaja nunca, né? E deixa para a polícia que temos o preparo para fazer. Nesse caso, quando o senhor fala que já conhece ali todo o pessoal que pratica esses furtos, esses assaltos aqui na região do Centro, Campinas, Setor Leste Universitário, essa mulher então teria já esse histórico de moradora de rua, usuária de drogas ou não? Positivo. Várias passagens, para variar, né? Várias passagens, moradora de rua, usuário de droga e, mais uma vez presa, né? A polícia fez o papel. Tá certo. Então, muito obrigada ao tenente Said aqui do 38º Batalhão. Parabéns a toda a equipe empenhada nesse trabalho que foi feito durante o fim de semana. Eu volto com você, Manuela. Obrigada, Larissa. Obrigada ao tenente pela participação aqui conosco. 6h42 da manhã.